Música No tatame, atletas do Amazonas intensificam os treinos para participar do Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica que acontece nos dias 10 e 11 de março no Rio de Janeiro. A judoca amazonense Rita de Cássia, de 21 anos, tem experimentado outras artes marciais e treina firme para o Brasileiro de Luta Olímpica. Então a gente está fazendo agora um trabalho técnico, mais de força, movimentação para chegar na luta bem. Campeã do Amazonense de Westland na categoria até 48 quilos, esse ano Rita também garantiu vaga para o Mundial de Jiu-Jitsu em Abu Dhabi, contudo pago pelo evento que acontece em abril. É uma competição muito forte, tem um evento muito grande, né? Os melhores do mundo vão estar lá, de cada país, então eu espero trazer um ótimo resultado. Atletas de outras modalidades do estado também intensificam os preparativos de olho em futuras competições. É o caso da medalhista paralímpica Laiana Batista, que embarca neste domingo para a temporada em São Paulo. Depois dessa medalha de bronze e uma de ouro agora no Campeonato Brasileiro, o projeto é me preparar mais ainda, porque agora tem mais quatro anos para a Tóquio 2020, mas agora a gente mais ou menos tem um Mundial na Finlândia, agora em abril, e aí é correr para continuar essa preparação e tentar trazer, claro, os melhores resultados possíveis. A atleta do vôlei sentado é um exemplo de perseverança e paixão pelo esporte. A gente precisa sempre se alimentar dessa fé, de otimismo e alcançar o êxito. Eu acho que eu tenho feito bastante isso, todo mundo tem acompanhado essa história e tem dado muito certo. E da piscina surge o único maratonista aquático amazonense Vitor Gadelha, de 19 anos. O momento é de grande expectativa para ele, que fará sua primeira competição internacional em junho. A maratona Del Golfo Capri Nápoli. São 60 quilômetros por semana, em média, que eu faço, mais academia, mais fisioterapia, então é um trabalho muito longo, são seis meses aí que eu estou até o dia da prova para me preparar. O atleta amazonense tem todo o apoio da família. O pai acompanha tudo de perto. Graças a Deus o Vitor realmente é um bom menino, eu tenho muito orgulho dele, apesar, não só como atleta, como pessoa, é um bom aluno. E está nessa carreira agora como maratonista, graças a Deus, está se dedicando muito e está tendo sucesso nas provas que estão sendo realizadas. Vitor está com passagem garantida pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Mas os gastos com a viagem serão altos. Para competir, o Vitor também vai precisar de dinheiro para arcar com algumas despesas. e está promovendo pequenos eventos para arrecadar os recursos que vão ajudar nos gastos da viagem, que para ele é a realização de um sonho. A gente está organizando a feijoada, que vai ocorrer aqui no dia 4 de março, aqui na Aquática Amazonas mesmo, a partir das 11 horas. E aí, mais para frente, a gente vai talvez fazer outros eventos também, quem sabe dê para viajar tranquilo. Mas o foco mesmo do maratonista aquático amazonense é um dia participar do Grand Prix da FINA, Federação Internacional de Natação. Circuito Mundial de Ultramaratonas, então é uma média de 5 a 7 provas por ano, todas elas acima de 30 quilômetros em vários lugares diferentes. E aí tem várias outras. Você está animado para cumprir? Com certeza, espero chegar lá. Obrigado. 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 Obrigado.